Estamos de volta! Pessoal, hoje eu vou contar a história sobre o cemitério abandonado em Jundiapeba. Pra se ter uma ideia, o último sepultamento feito neste cemitério foi em 1978. O local está todo deteriorado, sepulturas violadas, mato alto, ossadas aparecendo, enfim. Você sabia que existia esse cemitério aqui na região? Quer ver fotos desse cemitério? Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo pra você! Douglas Pires vai contar sobre o cemitério de Jundiapeba. Foi abandonado, coitado. Quando eu era criança, meus primos cansamos de ir lá de bicicleta. A Douglas Pires explica direitinho. Desde já, coloca o joinha pra nós. Muito obrigado! Tchau, tchau! A história que eu vou contar hoje, olha só, veio desse livro aqui, ó. Cemitério São Salvador. Esse é um trabalho do meu amigo historiador Glauco Riccieli. Ele mandou aqui pra mim, autografado. Olha só! Olha que bacana! Recebi esses dias. E ele conta a história do cemitério São Salvador, que é o cemitério, digamos assim, mais conhecido de Mogi. E também outras lendas e histórias envolvendo cemitérios de Mogi das Cruzes. Eu adoro esse tipo de leitura. Adoro esse tipo de assunto também. Obrigado, professor, pelo presente, viu? Olha só, na página 130 tem um levantamento, feito em conjunto aí pelo professor Glauco, com a mestra em Políticas Públicas e pós-graduada em História da Arte, Thaís Maia, sobre o cemitério Nossa Senhora do Carmo, que é esse cemitério de Jundiapepa, construído em 1928. Na verdade, esse cemitério tinha sua história vinculada ao antigo Asilo Colônia do Santo Ângelo. Ou seja, esse asilo abrigava doentes de ranceníase, que no início do século passado eram muito discriminados por ter essa doença, que na verdade, na época, era conhecida até por lepra. As pessoas que faziam tratamento na Colônia Santo Ângelo e acabavam falecendo, eram enterradas nesse cemitério que está abandonado. E é claro que com uns anos, vários e vários e vários sepultamentos foram realizados. O cemitério fica ali às margens da rodovia Engenheiro Cândido Rego Chaves, que é também conhecida como a Estrada das Varinhas. Eu já passei ali, à noite não dá pra enxergar muito. Eu já passei durante o dia e é estranho você ver ali um cemitério abandonado. Você vê aquelas cruzinhas, várias cruzinhas, parece até aquela imagem de filme. Os muros são bem baixinhos, não tem portão, essa coisa toda. Então assim, quem quiser entrar, entra. Então dá pra imaginar que o local virou alvo de vandalismo, infelizmente. O cemitério tem mais ou menos 1.200 túmulos. E quase todos, sem exceção, estão quebrados. Olha só uma informação que eu não sabia que está no livro. Uma banda chegou a gravar um clipe, um videoclipe naquele cemitério. Uma banda famosa. Se alguém souber disso, por favor, deixem nos comentários, porque eu não consegui pesquisar qual banda é essa. E aí, você sabia da existência desse cemitério? Eu acho que o local deveria receber um trabalho de restauração. Isso é história, faz parte da história de Mogi das Cruzes. Como que uma coisa dessa tão importante, uma simbologia muito grande, como que uma coisa assim vai esfarelando, vai indo embora? Ó, você que é de Mogi das Cruzes, que viu esse vídeo, que ainda não conhece o canal, por favor, deixa o joinha. E além de você deixar o seu joinha, se inscreva no canal. É muito importante se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações, pra você saber aqui ser notificado toda vez que eu poste um vídeo. Beleza? Ficamos por aqui então. Espero que você esteja bem e com saúde. Um beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.